Bom pessoal, eu como sou uma verdadeira mãe para vocês, resolvi aqui ainda facilitar ainda mais a vida de vocês, mostrando aqui realmente um passo a passo para que fique ainda mais esclarecido. Então, primeiro passo para usar o Spring MVC, então configuração básica no braço, no WebXML adicionar o Dispatcher Servlet. Então, isso daqui, primeira coisa, veja que no WebXML adicionei isso daqui, como vocês podem conferir aqui no WebXML, primeira coisa foi adicionado isso daqui. Segundo passo, no mesmo WebXML adicionar o Render Mapping, ou seja, veja o que eu estou falando, estou falando disso daqui, pera aí, estou falando disso daqui, certo? Veja que é Dispatcher Servlet, daí Render Mapping, veja que eu estou botando aqui passo a passo mesmo para não ter erro, certo? Depois disso, estou olhando aqui, terceiro passo então, no Render Mapping, então eu fiz aqui o meu mapeamento, certo? Está aqui o meu mapeamento, beleza? Significa o que? Olha o que eu coloquei aqui, veja aqui, no mesmo adicionar o Render Mapping. Então, está aqui, beleza, configuradinho certinho. Terceiro passo, certo? Onde é que tem o terceiro passo aqui? Eu vou estar, eu preciso do Spring MVC Tracinho Servlet, que vai apontar para o Controller, que vai ser o controlador da minha aplicação. Veja que nesse mapeamento que a gente fez. Ok, então agora o quarto passo, preciso criar ele, onde é que estou aqui? Já vou para o quarto aqui, criar a classe mapeada no item 3, que é o meu próprio Controller, certo? Então, veja que aqui nós temos o Controller, propriamente dito, que vai retornar um Moodle Under View. Então, olha só o que eu fiz aqui para vocês. Então, o que eu fiz aqui? Está aqui a minha classe mapeada. Na quinta, então, vai ser, aliás, na quinta, então, o arquivo index.jcp, que aponta para o index.html. E aqui, então, para finalizar o arquivo, então, viu que a pessoa estará visualizando. Então, eu criei um passo a passo aqui, para o cara, assim, para tu dizer assim, não tem como não aprender, certo? Está aqui bem explicadinho, passo a passo. Esse arquivo vocês terão juntamente com vocês, tá? Então, está aqui bem explicado. Não tem erro. Lembrando que isso daqui está uma programação bem no braço, tá? Usando aqui o 2.5. Depois a gente vai fazer um usando, então, o 3.0, ok? Usando anotações, inclusive, tudo mais, certo? Eu até poderia agora abrir o Eclipse ou o NetBeans e fazer a mesma coisa, mas eu acho que nesse nível que vocês estão, não há necessidade de a gente fazer isso, né, pessoal? Acho que, está aqui, vocês já entenderam, para tu fazer no NetBeans é a mesma coisa, para tu fazer no Eclipse, o Eclipse puro também é a mesma coisa, então, não tem erro. Então, eu resolvi só fazer uma pequena complementação, assim, realmente, para o cara dizer, não, olha, cara, não tem como não aprender a usar o Spring MVC, valeu? E, apesar de ter ficado extremamente curto essa videoaula, eu vou instalar, porque na próxima eu quero fazer, criar um novo projeto, então, usando agora, assim, o Spring 3 com anotações. Ou seja, a gente vai fugir dessa programação que a gente fez aqui agora. Vai ser, então, bem diferente, principalmente, lá, a parte do controller, tá, ok? Um abraço, até mais e tchau!